Fale, um minuto. Senhor presidente, quero nesse momento louvar a decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal que concedeu habeas corpus coletivo a todas as mulheres gestantes e mães com filhos menores até 12 anos para que cumpram prisão domiciliar e não mais prisões temporárias ou preventivas. Trata-se de uma medida que compõe com o ideário do direito penal garantista e atende ao comando constitucional da presunção de não culpabilidade. Portanto, louvo e enalteço esta decisão do Supremo e requer a vossa excelência que meu pronunciamento tenha repetição na voz do Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado.